Olá, o governo da presidenta Dilma aponta como rumos para o país crescer, incluir, preservar com mais desenvolvimento de maneira sustentável para que o Brasil tenha mais igualdade e mais participação. Para isso, o acesso à produção e à construção da cultura são fundamentais. Durante os oito anos do governo Lula, o Brasil avançou muito na produção cultural e na sua socialização por meio da educação. Durante os dois governos do presidente Lula, se desenvolveu uma política educacional voltada a todos os níveis e modalidades da educação, superando a focalização e a fragmentação existentes antes no país. O governo do presidente Lula criou o Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, com ações da pré-escola após graduação. Você pode ver no texto sobre educação o detalhamento dessa política educacional. O governo Lula realizou sua política dialogando com as entidades ligadas à área da educação e com os municípios, por meio da União Municipal dos Dirigentes Municipais de Educação, um DIMI, e com os estados, por meio do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, concede. Também realizou conferências nacionais que culminaram em 2010 na Conferência Nacional de Educação, CONAI, envolvendo cerca de um milhão de pessoas. Com o governo Dilma, estamos avançando ainda mais. Esse ambiente requer que seja dado às novas gerações e aos adultos que não tiveram acesso à educação idade própria a oportunidade de aprender a aprender sempre. As mudanças que ocorrem no campo social e econômico no Brasil devem ter correspondência também no campo da cultura. Um dos passos nesse sentido é buscar que o município se torne um município educador, na medida em que valorize as experiências e os tempos de crianças e idosos e as necessidades e as possibilidades de cada um, independente das distâncias físicas e diferenças sociais. Um município educador e saudável deve assegurar a todos o direito à cidade. Bem, partindo do Plano de Desenvolvimento da Educação, PDE, que visa concretizar o Plano Nacional de Educação, os programas de atuação de gestão municipal do PT devem prever ações no âmbito das diretrizes democratização da gestão da educação, qualidade social da educação e democratização do acesso. Para isso, é necessário desenvolver ações no âmbito do planejamento, do financiamento e da gestão da política educacional. Sobre a qualidade social da educação, já dissemos que queremos uma educação inclusiva, onde todos construam conhecimentos. Para formular as propostas, é fundamental que partamos do diagnóstico já realizado e das metas do Plano de Ações Articuladas, PAR, elaborado na maioria dos municípios. É necessário verificar a relação possível entre o PAR e o Plano Municipal de Educação, caso já esteja elaborado. É preciso verificar quais são as escolas que elaboraram o PDE. É preciso também verificar qual é a situação do município em relação ao IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Como vocês verão no texto, nossa proposta para a qualidade envolve pelo menos quatro linhas de ação. A primeira, desenvolver um movimento de reorientação curricular permanente que respeite os tempos e ritmos dos alunos, apoiado em um processo de investigação permanente. A segunda, a formação dos educadores em várias áreas do conhecimento. A terceira, a gestão pedagógica do processo curricular. A quarta, instituição de avaliação processual e cumulativa dos alunos. Esse trabalho deve ocorrer durante a jornada de trabalho do professor. Por isso, implantar a Lei do Piso Salarial Nacional do Magistério é absolutamente fundamental. Nosso objetivo é que o aluno e aluna sejam o foco da política educacional. A outra diretriz é a da democratização da gestão educacional. Nossos pré-candidatos e pré-candidatas podem apresentar um conjunto de propostas visando a criação de mecanismos e espaços de participação envolvendo alunos, pais, funcionários, professores, técnicos, especialistas e demais cidadãos e cidadãs comprometidos com a educação. A comunicação e a socialização de informações para que a participação nessas instâncias seja efetiva. A qualificação da representação para que a relação entre representantes e representados se estabeleça. A realização de congressos e conferências municipais de educação para a construção e acompanhamento dos planos municipais de educação. O fortalecimento de todos os conselhos e dos grêmios estudantis. A abertura da escola para que ela seja um polo de produção e organização cultural com atividades esportivas, de lazer, artísticas e sociais. O fortalecimento das ações de proteção da criança, do adolescente e do jovem em situação de risco. Queremos fazer tudo isso de maneira articulada com as outras áreas do governo. Bem, agora apresentamos alguns pontos relativos à terceira diretriz para a elaboração do programa. A democratização do acesso à educação. Para garantir o acesso à educação, é preciso ter uma política de oferecimento de vagas, inclusive em diálogo com o governo estadual. É preciso garantir o quadro de profissionais da educação de acordo com o módulo de cada escola. Uma política de manutenção de prédios e equipamentos escolares. Uma política de provimento de materiais e equipamentos. Além disso, garantia de acesso ao livro didático e ao material escolar. Transporte escolar de forma articulada entre Estado e Governo Federal. Políticas específicas para salas multisseriadas. E a organização de um sistema que dê acesso público às informações. Você pode ver o detalhamento dessas e outras propostas nos textos do curso. Bem, sobre o financiamento da educação nos municípios, indicamos especialmente a necessidade da plena aplicação dos 25% vinculados à educação e dos recursos do Fundeb. Por fim, desejamos que você elabore seu programa dialogando com os educadores, com a juventude, com os funcionários das escolas e com todos os setores que querem tornar a educação uma prioridade de fato em seu município e no Brasil. Que você realize uma linda e contagiante campanha. E nós nos vemos de novo quando você for o vereador ou a vereadora, o prefeito ou a prefeita da sua cidade. Um grande e afetuoso abraço para você. Um grande e afetuoso abraço.